Olá galera Hoje eu estou aqui e vou ensinar para vocês Como se conduz, como se trabalha com a bobcat Vou ensinar o passo, passo rápido e fácil Não tem segredo nenhum Olha a entrada do bobcat Aqui está o cinto de segurança Que você entrando Primeiro passo Você vai acoplar o cinto Cinto acoplado Olha, eu vou ensinar os comandos Comando é simples Manche um Manche dois Manche esquerdo Manche direito Se você empurrar os dois para frente Assim Você vai andar para frente Se você empurrar os dois para trás Assim Você vai andar para trás E no caso Se vocês for virarem Se for virar para a esquerda Você vai puxar esse para trás E esse para frente Você vai virar para a esquerda E se for para a direita é o contrário Esse para frente E esse para trás Pedais 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 Pedal esquerdo Ergue e abaixe a concha Pedal direito Inclina e desinclina Simples Agora vamos a partida Você vai abaixar a trava de segurança Vai dar a chave Até acender a luz Dar sinal Aguarda um pouquinho Solta a trava Acendeu as luzes Pronto Freio de mão destravado Ou travado Pronto Agora vamos só dar partida Ok Agora é só seguir os passos Pronto Ah Mal uma coisa Acelerador Desacelera E acelera Ok Obrigado